Obrigado! Rapaz, eu precisava de uma cozinha aqui Na falta de... A gente vai ter que improvisar, né cumpai? Alguma coisa acontece no meu coração E só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta das tuas meninas Ainda não havia para me irritar ali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração E só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João Quando eu te carei frente a frente, eu não vi o meu gosto Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto É quem narciso acha feio, tu não é espelho E a mente apavora o que ainda não é mesmo belo Nada do que não era antes quando não somos mutantes E focho difícil E focho difícil começo, afasto quem não conhece Quem vem de outro sonho, feliz de cidade Aprende depressa a chamar-te de realidade Porque és o avesso do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas filas, nas filas, nas favelas Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Café e a fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir teus poetas, teus sonhos e espaços Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva Panamérica de Áfricas utópicas Túmulo dos Nambas, mais possível um novo quilombo de Jumbi E os novos bairros passeiam na tua garota E os novos bairros passeiam na tua garota Númer 4 Téotiamar Téotiamar Siego Téotiamar Stile